Nos anos 90, a cantora Kassia Ehler gravou um disco ao lado do guitarrista Victor Biglione. O registro, que tem clássicos do blues, ficou mais de três décadas arquivado. E agora está sendo lançado em todos os serviços de streaming, para a alegria dos fãs da cantora, que morreu em 2001 e faria 60 anos neste mês. E para falar desse álbum, a gente conversa com o guitarrista Victor Biglione. Victor, seja muito bem-vindo. Qual a importância desse lançamento? É muito, é uma importância. Primeiro, são 60 anos que ela faria. É um trabalho que mostra até que ponto o Brasil pode chegar em nível de qualidade nessas releituras de coisas que marcaram todas essas últimas gerações, que são coisas do blues, do rock e do jazz. Ou seja, esse álbum, ele abrange o blues, o blues rock e o jazz também. Então, dá uma... para o mundo, principalmente, internacionalmente, dá uma noção de até onde o Brasil pode chegar com essas releituras, mostrando a sua capacidade. Você falou um pouquinho do repertório, né? São quantas faixas? São 10. 10 faixas. E como é que nasceu esse projeto? Nasceu porque eu, como guitarrista, sempre fui amante do... Todo guitarrista, embora eu adore vários estilos, eu sempre fui versátil, mas todo guitarrista tem uma paixão especial pelo blues, por causa daquela coisa da interpretação, da levantada de corda, aquela coisa, né? Tem muito a ver. Então, eu cheguei dos Estados Unidos no final, no começo de 91, querendo realmente fazer um trabalho sério sobre isso. Porque eu sempre achei o rock brasileiro muito fraco, como acho até hoje. Acho que não é o forte do Brasil, não é o rock. E por que você... O Brasil é bom de bola, né? É bom de bossa nova, que é a maior música do mundo, excelente de samba, né? Mas de rock é mais ou menos. Então, eu falei, pô, vamos tentar levantar isso aí, tornar melhor. Sim. E por que ele demorou tanto para ser lançado? É porque aí são, como dizia nosso querido saudoso Lionel Brizola, são interesses, né? São interesses, né? Que vieram a partir do meio da direção, na época, da gravadora, da anturragem que cercava a cantora, e acharam que não seria interessante, com um medo fundamental de que ela ficasse estigmatizada como cantora de blues e de rock, e que isso pudesse vir a atrapalhar as futuras gravações dela dentro do... Já que ela era perfeita, maravilhosa, com uma versatilidade incrível, caso ela gravasse uma coisa mais de MPB, de... né? De samba, de tudo. Ah, não, mas ela é roqueira por causa daquele disco. Eles sentiram esse medo. Então, eu julgo que foi por aí. Victor, a gente separou um trechinho de uma das faixas do álbum, Prison Blues, vamos... A gente vai ouvir agora. A gente vai ouvir agora. Que saudade. É uma homenagem a Led Zeppelin? É, principalmente essa música, o Led Zeppelin já tinha acabado, infelizmente, acabou em 80. Essa música é do disco Outrider, do Jimmy Page, do guitarrista, que é o cérebro do Led Zeppelin. E é uma homenagem que a gente fez a esse músico que realmente deu tanta alegria ao mundo inteiro. E, Victor, foi lançado em streaming. Tem uma previsão do lançamento do álbum físico? Sim, em vinil, olha que chique. Segundo, eu queria citar uma pessoa que é muito importante, que foi graças a essa pessoa que nós conseguimos colocar esse disco no mercado nacional e internacional em breve. O jornalista e produtor que está aqui comigo, o Afonso Nunes, né? Chega aí, Afonso. Chega aqui, rapaz. Só para o pessoal ver a tua cara, que tem que ver que é... Não, tá bom. O Afonso Nunes, entre outras coisas, além de possibilitar o lançamento com o Chico, Chico, filho dela, que é uma simpatia, um amor de pessoa, me garante que ano que vem saia em vinil. Então, tá ótimo. Que lindo, né? A gente fica aí aguardando. Victor, muito obrigada pela sua presença. Valeu. O Repórter Rio fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.